Música Oferecimento Cato Supermercados, cada vez melhor. A Oc Saúde, presente em todos os momentos da sua vida. Boa noite, Indaiatuba. São 7 da noite, mais 50 minutos. Estamos chegando com mais um programa do Rubinho. Edição da noite agora, né? Porque a primeira edição acontece ao meio-dia de segunda a sexta. E agora esse horário, 15 para as 8, que era o tradicional, passa a ser o segundo horário, né? E você viu que é ao vivo, aí vocês estão acompanhando, 7h51. E aí nós estamos aí trazendo para vocês as informações que marcaram as últimas horas ainda. Atenção, há cerca de cinco minutos o UOL, o site UOL, acabou atualizando. Gerentes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reprovaram hoje a importação da vacina russa Sputnik. ao Brasil. Os técnicos do órgão apontaram a falta de documentação e possíveis riscos à saúde, como alguns dos motivos que levaram a rejeitar, por enquanto. Então vamos esperar mais. Então quer dizer que o que podia chegar daqui a um mês, 45 dias, nesse momento não chega. Não vai haver tempo. Aí nós estamos falando, esqueça A, B, C ou D. E é sério. Porque se nós tivéssemos seguidos há 30, 40 dias passados, né? O ex-ministro da saúde, estaríamos todos vacinando a primeira dose, depois chega a segunda. Ainda bem que os governos estaduais e os prefeitos seguraram para a segunda dose, porque agora o atual ministro falou, não é garantido aí a chegada no período indicado da segunda dose das vacinas. Isso faz com que, mais uma vez, fiquemos aí preocupados. O ex-ministro da saúde, general do Exército, foi fotografado ontem, ou nesse final de semana, em Manaus, entrando no shopping center sem máscara. A fotógrafa que fez a foto perguntou, o senhor não vai colocar a máscara? Ele falou, é, aonde vende? E aí uma pessoa do povo deu uma máscara para ele. Então vocês estão vendo que preocupação nenhuma, a não ser nós por nós. Falei da CPI para vocês? Aí começaram as liminares, para que Renan não assuma, para ser o relator ou outro tal. Quer dizer, nem um pouco preocupado com o povo. Então é nós por nós. Então continua a mesa solidária aqui em Dayatuba, na Rua Tuiuti. A Tereza comprou mais coisas, ganhou mais coisas, está sendo reposta 10, 12 vezes por dia. A mesma coisa estava, pelo menos ali, na central de ambulância. E hoje o nosso amigo Maio, um abraço para o Baio que está nos acompanhando aí. Ele flaglou, no bom sentido, em um comércio da Serafim Gilberto Candelo, 1011, também a mesa solidária. Quem tem, leva. Quem não tem, retira. E ele ficou emocionado, porque uma mulher foi lá para retirar um quilo de sal. É isso mesmo, um quilo de sal. E aí, é almoço, para cima e para baixo. Amanhã era para ter um café da manhã com o pessoal do Tribunal, o TCU do Brasil. Mas os ministros falaram que não era bom se encontrar, vai ser. Era um café da manhã, lá no Palácio do Planalto. Agora vai ser por teleconferência. Do jeito que vocês quiserem que entendam. Por outro lado, cadê o dinheiro que o governo do Estado disse que seria repassado a comerciantes, a empresários, a microempresários, a juros abaixo do mercado? Só se for abaixo do mercado mesmo, na terra, porque até agora nada. O ICMS, um absurdo. E nós estamos realmente sem quem possa coordenar. Por isso, sou favorável a que os prefeitos, passados aí 14 meses, que possam administrar as suas cidades com relação ao Covid-19. Porque ontem, o Brasil, de janeiro até ontem, 25 de abril, bateu o número de mortos por Covid do que todo o ano de 2020. Isso quer dizer que o vírus está à solta, que as pessoas não estão levando a sério, porque não sabem a quem acompanhar. Um presidente que vai para cima e para baixo, vai com máscara, o ministro dele muito sério, vamos usar máscara, mas o chefe não usa. Aí o governo do Estado fica em casa, saia de casa, pode ficar em casa que vai sair dinheiro para o microempresário, não sai porcaria nenhuma. Aí o governo federal, com muito custo, dá 250 reais para as pessoas, né? E dão bilhões para os deputados federais e senadores darem aí para as obras nas suas regiões, né, para que possam ir às próximas eleições. Enquanto isso, nós, sem vacina, se bem que batemos o recorde de um milhão e pouco, batemos condições de dar muito mais, não temos a certeza da chegada de mais vacinas. O governo federal, através do ministro da Saúde, já disse que não tem ainda a certeza da Coronavac, a chegada de mais. Quando pôde ter sido comprado 54 milhões, houve a compra e o presidente mandou voltar. O governador, nós estamos desse jeito, sem coordenação. Por isso, sou favorável para que os prefeitos assumam aí o comando com relação ao Covid-19. Porque hoje os prefeitos podem, até um certo ponto que eles podem fazer, voltar, apertar mais as regras, mas não podem avançar. E nossa cidade já teria condições em outras oportunidades de avançar. Enquanto isso, nós estamos fazendo o que nós estamos falando. É um absurdo. E agora, por enquanto, não vai chegar a Sputnik V ou a Sputnik V. Essa é a nossa realidade. E se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. Porque a preocupação agora é CPI, eleições e a gente que se exploda para não falar outra coisa. Essa é a realidade. Por isso, não tenho político de estimação. Hoje, anulo meu voto para presidente e governador, pelo menos no primeiro turno, porque o quadro que está, pode ser que mude, mude. Mas hoje anulo meu voto, porque eles não têm o mínimo de respeito por nós. Quem quer defender o A ou B ou C ou D é problema de cada um. A verdade é que nós estamos à deriva. Aquilo que o Pesão disse há algum tempo atrás aqui no nosso programa, não é que está todo mundo num barco. Cada um está num barco no mar. Alguns com motor aí a 100 por hora. Os outros remando cada um para o lado. E o povo sofrendo. E aí nós precisamos, realmente, a preocupação hoje é poder ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Em Indaiatuba tem gente passando fome, sim. Tanto que hoje o Maia fraglou uma senhora indo buscar lá na Rua Serafim, Gilberto Candelo. 1.011, um quilo de sal. Essa é a nossa realidade. Está certo? Como é que é a fala de novo que eu não entendi, por favor. Ah, mais uma vez. Perfeito. Então, para quem está acompanhando, por que eu estou sem máscara? Porque eu estou sozinho aqui nos estúdios. Porque aonde você me encontrar, você está perguntando, eu estou de máscara. Aqui eu posso ficar sem. Porque eu estou sozinho aqui. Sabe? O que as pessoas precisam fazer? Exatamente. Cobrar. Como cobraram de mim? Mas eu tenho uma explicação plausível. É agora. E quantas e quantas pessoas sem máscara? Quantas pessoas usando máscara de forma errada? Essa é a nossa realidade. Se nós não tomarmos os cuidados de usar máscara corretamente, álcool gel, higienização das mãos e evitar aglomeração, que não é trabalhar. Mas alguns comerciantes estão trabalhando sem máscara, outros tanto não respeitam as situações de a presença do público e o governo aproveita para fazer aí, pelo menos o governo do Estado, arrubou. Ou não sei se foi todos os governadores, mas aqui em São Paulo o vilão é o comércio. Mas não é. O vilão são as festas clandestinas, como aconteceu sábado aqui, de sexta para sábado, que já vinha acontecendo lá no Jardim Pedroso. Parecia o pancadão, só que era o pancadão dentro de uma residência. Uma pessoa foi reclamar, é a polícia aqui, não tem, não vem ninguém. Ligaram para a polícia, foi a Guarda Civil, foi o fiscal da Vigilância Sanitária e fechou. E mandou parar a festa. Agora, sabe quem estava organizando? Alunos de medicina, que pagam quase 10 mil reais por mês de mensalidade. Não é pelo valor. Estão estudando para futuros médicos. Os futuros colegas deles estão desesperados da forma como trabalham, do jeito que está a doença. E os caras estudando de medicina, fazendo festa. Mas vá dormir no mato, rapaz. Vá dormir no mato. Bom, daqui a pouco a gente vem aí trazendo os números do Covid e entre outra coisa. É a pouca vergonha nesse país. A mulher confirma que deu o golpe do seguro, porque ela escondeu o carro, fez o boletim de furto ou roubo, colonou o carro, foi flagrado e saiu pela porta da frente antes dos policiais, que são os guardas civis, lá em Campinas. É uma funcionária pública de Ida Atuba. Podia ser qualquer coisa. Mas ainda mais isso. Funcionária pública contou uma história, deu carteirada, é que oficialmente eu não posso falar, deu carteirada. Não posso falar o nome, porque ela não foi presa em flagrante e nem teve a prisão decretada. Mas ela saiu pela porta da frente do primeiro distrito, em Campinas, antes da Guarda Civil. Esse país é sério? Claro que nós temos que mudar um monte de coisa, mas hoje nós temos que enfrentar esse problema do Covid e principalmente a fome que está batendo na porta de muita gente aqui em Ida Atuba. Já bateu. Já bateu. Como, por exemplo, esse caso que nós vamos trazer agora. Meu Deus do céu. Um incêndio. A pessoa estava assistindo televisão, pegou fogo, perdeu tudo e você acompanha a partir de agora. Tem mangueira para jogar água? Mangueira, quem tiver. Vocês estão acompanhando imagens do momento em que essa residência acabou pegando fogo, né? Não se sabe ainda o motivo. Nós conversamos com o proprietário. Você acompanha a partir de agora. Como é que tudo começou? Como é que está a situação agora? Eu sei que é muito triste, mas o importante é que a vida está preservada. O que minha mulher falou para mim ali agora, que eles estavam vendo a televisão, do nada com a pessoa pegar fogo, ela só pegou meus filhos, meu neto e saiu de dentro da casa. Aí foram no serviço chamar eu, cheguei, subi ali essa escada, está numa situação precária que não tem mais nada. Tudo foi queimado? Tudo foi queimado. Só está com a roupa do corpo agora? Só com a roupa do corpo. Meu Deus do céu. Telefone para as pessoas poderem te ajudar, pode deixar o número. Eu sei que os vizinhos também vão te ajudar, mas é importante isso. Você tem para onde ir? Não. É 19-988-82-2725. Que sentimento que você tem nesse momento vendo a casa, mas a família preservada? Tristeza, vontade de chorar, só isso. Só que dá isso, só. Quantas pessoas moram aí dentro? Em seis pessoas. Quantas crianças? Três crianças e um de três meses. Depois da entrevista, vocês estão com várias imagens. Homens do corpo de bombeiros subiram. Pelo visto, o fogo está controlado. A todo instante a gente escuta barulho, mas na verdade é o beiral do telhado que acabou cedendo, caindo. Vocês têm imagem de um pouco de fogo ainda na lateral da casa, mas com a chegada do corpo de bombeiros não há problema nenhum com a propagação. Agora é o chamado trabalho de rescaldo. Segundo nós conversamos com alguns vizinhos, provavelmente tudo que está lá dentro está perdido e os vizinhos vão ajudar para que ele possa reformar a casa e, claro, conseguir os utensílios. Nós estamos aguardando mais detalhes para saber exatamente como ajudar essa família. O certo é que o incêndio acabou acontecendo. Em torno de seis a sete pessoas residem no local. Havia crianças na creche bem próxima daqui. No momento do incêndio, ninguém estava no interior da casa. Isso é o mais importante. É claro que danos materiais é muito triste, mas segundo os familiares, tudo foi perdido, pelo menos em imóveis. Inclusive até provavelmente roupas, mas a vida foi preservada. Vocês acompanham ali o pessoal do Corpo de Bombeiros. Também o feijão da Defesa Civil está lá. Provavelmente o prédio, nesse momento, será interditado. As pessoas, os policiais da Guarda Civil, o pessoal também do trânsito de Indatuba pelo local. E vocês acompanham. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros. Mais ainda, vocês acompanham. Viram o momento da chegada da unidade de resgate. Tudo isso aqui. E estamos aqui acompanhando para ver exatamente como tudo aqui ficou. Muita gente acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros do outro lado. E nós estamos aqui para trazer para vocês essas informações. Então, está aí, ó. Os bombeiros já estão... Queria chegar um pouco mais, Veneu? Os bombeiros já estão na lateral. Na lateral aqui. O fogo já controlado. Beleza? Já controlado. E aqui a gente vê, ó. Muito barulho, mas é que é. Sendo retirado aí. O beiral. O beiral. E sendo feito aí, ó. Qualquer tipo de foco de incêndio que estivesse por ali, nesse momento, seria apagado. Com certeza apagado. Agora é o rescaldo. A água já saindo por aqui. E você acompanhando tudo isso no programa do Rubinho. Vocês acompanham os homens do Corpo de Bombeiros saindo com um botijão de gás que ficou intacto. E eu vou conversar com o Tenente Matheus, comandante do grupamento Dindatuba. Os bombeiros aqui presentes também. Tenente, foi um susto, mas, graças a Deus, sem nenhuma vítima. Eu queria que o senhor contasse o que realmente aconteceu. Qual é a situação lá dentro agora. Obrigado por nos atender. Ok, é isso. Primeiramente, uma boa tarde. A honra é toda minha. Graças a Deus, foi um incêndio sem vítimas, tá? Está controlado já pelo Corpo de Bombeiros, como vocês podem verificar aí nas câmeras. Graças a Deus, tudo ok. Foi queimado em torno de três cômodos, aproximadamente uns 40, 50 metros quadrados, tá bom? Foi quarto, tudo mais. O motivo do incêndio não sabemos, tá? Ainda não dá para confirmar o motivo. Só que agora já está controlado e o Corpo de Bombeiros já está encerrando as atividades pelo local. Já fez o rescaldo ou está no rescaldo, Tenente? Estamos no rescaldo nesse momento, né? Vamos verificar para não deixar nenhum perigo para liberar para a Defesa Civil e a perícia para, sim, poder liberar para a família. Perfeito, Tenente. O senhor sabe quantos bombeiros trabalham nessa ação, quantos homens? Hoje, nós agora, nós trabalhamos com oito bombeiros. Como vocês acompanharam a entrevista do Tenente Matheus, fogo controlado, infelizmente aí, dando os materiais, mas a vida foi preservada. E nós conversamos agora há pouco com o feijão da Defesa Civil e ele acabou nos informando que o local, a residência será interditada, a Polícia Civil está interditando o local, então ninguém vai poder entrar, não sei retirar as coisas depois com muito cuidado, mas nesse momento, o imóvel está realmente, podemos dizer, fechado. Ninguém vai poder mexer porque ele foi interditado pela Defesa Civil. O fogo consumiu praticamente todo o imóvel. Você fez a vistoria. Interditado o imóvel, Feijão? Pra mim, Revelo. Prazer é meu. Sim, a gente vai interditar o imóvel porque os dois primeiros cômodos foram muito afetados. Uma parede de divisão de cômodo está bem colapsada. Mais profundo da casa não afetou tanto, só foi a fumaça médica que deixou do preto. Mas esses dois primeiros cômodos que estão ali, a gente vai ter que interditar porque corre o risco da parede cair. Está bem colapsada. Graças a Deus, nenhuma vítima, né? Graças a Deus, isso. Essa é a parte mais importante, né? Por mais que seja difícil o material, a gente recupera. A vida não, né? Com toda certeza. E assim, vocês acompanharam no programa do Rubinho todo o trabalho antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros o combate às chamas a liberação de um cão que estava ali os bombeiros cortaram a corrente a retirada de um multijão de gás e agora a confirmação de que o imóvel está podemos dizer bloqueado, está interditado. A palavra correta é interditado, né, Feijão? Interditado. Com imagens de Nenê, Rubinho e Queiroz, Rua 58, Morada do Sol para o programa do Rubinho. Graças a Deus, apenas danos materiais, conseguiu sair todo mundo da casa. Vocês viram que a pessoa deixou o telefone daqui a pouco vocês podem consultar. Aí nós vamos fazer o dia seguinte ver como é que está a situação, o que realmente precisa. Mas vocês viram o próprio Corpo de Bombeiros, né? O Tenente Mateu dizendo que cerca de 40, 45 metros quadrados foi consumido pelas chamas. O próprio Feijão deve ter esse livro que estava interditando, claro que vai o engenheiro para verificar, mas pelo menos pela experiência, pelo que ele encontrou, três cômodos totalmente consumidos pelas chamas. E como vocês viram, o beiral do telhado caiu e imagina como é que deve estar lá dentro, imagina como é que ficou lá dentro. Com certeza a família vai precisar de ajuda, muita ajuda, não tinha para onde ir, com certeza alguns parentes vão dar aí alguns dias aí para eles poderem ficar e depois evidentemente reformar, vai demorar para reformar, vai ter que ir para um outro local. O certo é que a família vai precisar de muita ajuda porque os móveis e utensílios dá-se um jeito. Agora o problema é principalmente roupas, eles estão somente com a roupa do corpo. Graças a Deus, mas volto a dizer, graças a Deus ninguém ficou ferido, muito menos aí em qualquer tipo de situação, inclusive intoxicação com a fumaça, porque realmente é uma coisa que acaba acontecendo quando as pessoas estão dentro do local do fogo, mas ninguém, nem isso acabou acontecendo e graças a Deus aí estão todos bem e os bens dá-se um jeito com toda a certeza. por falar incêndio final de semana, quer dizer, não choveu hoje, mas não vinha chovendo, não deu nenhum raio com toda a certeza. O que acabou acontecendo? Alguém atiou fogo. Ah, porque vai para limpar ou não tem nada na cabeça a não ser titica de galinha, né? Porque dá uma olhada ali no Parque do Sabiás o que acabou acontecendo. Olha o incêndio. Como não chovia, choveu hoje, graças a Deus, a fumaça fica o quê? Ela fica densa, como sempre, só que ela não vai embora, ela fica parada e muitas vezes desce. Agora você imagine, sem falar em outras coisas, a dona de casa que lavou roupa, que faz a limpeza do quintal, como é que ficou a casa? E olha as chamas, olha as chamas. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, eles tiveram muito trabalho para controlar e além de tudo, e isso que eu acabei de falar, além da sujeira, é tudo a questão da respiratória. Porque essa fumaça não afardece, fica de uma forma, é, um cheiro que acaba impregnando na roupa, para vocês terem uma ideia, vai tomar o banho, ainda fica no nariz por algum tempo. Então, por favor, em vez de fazer isso, reza, vai ajudar alguém que está precisando de a... aí, né, você pode levar um quilo de alimento, ou então vai para a igreja, ou no horário que não tenha muita gente, né, e reza, vai em casa, a hora, não precisa fazer isso. A troco de quê como o cara diz, quer dizer, faz isso? Fale para mim, a troco de quê? Meu Deus do céu. E também o final de semana com muitos acidentes, hein? Vocês vão acompanhar um agora onde a ambulância ali também no Jardim Morado do Sol acabou tendo aí esse caso envolvendo a moto, em um carro, a pessoa ficou ferida, a moto, vocês estão vendo como é que ela acabou ficando, e a pessoa precisou, duas pessoas precisaram ser socorridas. Graças a Deus, elas foram levadas para o UPA, por quê? como foi aí o pessoal do ambulância, o corpo de bombeiros, no momento em que faz ali a chegada, faz os exames, estabiliza a vítima, sabe exatamente para onde seguir. Se está em condições, se está lúcidos, se não há sinais aí de fraturas graves, é levada, nesse caso, e além de tudo, é mais perto, para o UPA. Num caso mais grave, é levado direto para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Essa é a grande verdade. Bom, continuo batendo em nome de toda a equipe, use máscara. Eu estou sem porque eu estou sozinho, mas vocês não me veem fora daqui sem máscara, né? Pode ter certeza disso, não vão me ver sem máscara. Álcool gel, perdi até a digital. Evitar aglomeração, hoje eu acabei ficando numa aglomeração porque era um caso de incêndio, Nenê e eu estávamos ali, chegamos antes do Corpo de Bombeiros para vocês terem uma ideia. Nós estávamos lá no Parque do Sabiás, que vocês vão ver daqui a pouco, aí vimos as chamas, aí pela forma que foi a fumaça preta, não tinha mato em volta, é a residência, é o comércio, então fomos para lá. Mas normalmente nem isso nós estamos fazendo. Mas ali, o pessoal que estava ali me viu e as imagens mostraram. O Nenê não aparece nas imagens, mas tanto ele como eu de máscara. É isso que nós temos que fazer. Senão, não tem a vacina vai demorar, não vá na conversa mole desses políticos, principalmente em Brasília e São Paulo, que falar até papagaio fala aquilo que eu digo, acompanhe o que eles fazem, não o que falam ou escrevem. Essa é a realidade. Está certo? Muito bem. Mas agora nós vamos falar de quem? Do COP, Centro Odontológico do Povo. Estou falando tudo isso? Por quê? Porque nós continuamos a ter que tomar todos os cuidados. e vai por muito tempo, eu não sei se não vai demorar o ano todo. Pode se preparar com máscara, com álcool em gel. Mas o COP, Centro Odontológico do Povo, continua atendendo, claro que com o número reduzido, com todos os protocolos de saúde e você acompanha a partir de agora mais sobre o COP. Está na hora de tratar os dentinhos bonitinhos, então vem para o COP. Precisa agendar, doutora Fernanda? Não, não precisa marcar horário. Se você ainda não é nosso paciente, você vem, faz a sua avaliação e começa o seu tratamento no mesmo dia. Atendimento de segunda a sábado. De segunda a sexta-feira é das oito da manhã às sete da noite e no sábado das oito às duas horas. É pronto o atendimento. Então você chega, fica na fila para atendimento, os dentistas vão fazendo atendimento e chamando o próximo para ser atendido. Todos os tipos de tratamento você encontra aqui. Na Padre Bento Pacheco. 1.142 no centro, 3392-8002 ao telefone. Todo mundo trata aqui aonde, doutora Fernanda? Centro Odontológico do Povo, vem você. Isso é apenas um pouco do que vocês viram, do que o COP Centro Odontológico do Povo faz mesmo. Gente, eu gostaria, o pessoal ali da rua 58 ou mesmo ali, o dono da casa e tal, nós estamos com os números, o número dele, no Facebook, mas as pessoas estão perguntando, se você puder passar para nós aqui, a gente faz aí, eu vou falando devagar os números, porque estão perguntando se ele tem onde dormir. A hora que nós saímos de lá por volta de 4, 4 e pouco, ele não tinha onde dormir. Evidentemente que alguém acabou arrumando, mas vai precisar de muita ajuda. Então, alguém aí da rua 58 ou algum familiar, aí, passe para a gente o número para a gente divulgar, mas volto, falo para vocês, a entrevista dele vai ficar no Facebook, amanhã nós vamos voltar para o local para poder mostrar e realmente ajudá-lo, porque, meu Deus do céu, já tem a pandemia, né? Então, tomar todo o cuidado e ainda perde tudo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, uma briga, uma discussão termina no UPA, por quê? Porque o UPA, para quem socorreu, era mais próximo, mas o estado da vítima, bom, acompanha a matéria. Estamos aqui no Jardim do Sabiás, mas a nossa história para a Guarda Municipal, ou melhor, para a Guarda Civil, acontece onde o Nenê está mostrando, setor de emergência do UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Jardim Morada do Sol. O que aconteceu? Na noite, aí no final de semana, por volta das 10 horas da noite, uma pessoa quis entrar numa das residências, onde reside o Everton Gabriel Ribas, 25 anos, mestre de obra, e falou para a pessoa, você não vai entrar aqui. E começaram a discutir, foram para o meio da rua, a pessoa que quis entrar na residência, saca de uma faca, dá uma facada no pescoço, e aí tenta dar uma outra, que ele consegue desviar que pegou de raspão na costela. Segundo o médico do UPA, o Everton Gabriel Ribas estava em estado grave, ficou internado no UPA. O sobrinho da vítima contou para a Guarda Civil que, na verdade, a pessoa que deu a facada tem um relacionamento amoroso com uma pessoa que reside com eles aqui, no Jardim do Sabiás. e ela não foi levada para a delegacia, ela foi qualificada, perguntaram para ela, ela falou, olha, eu tenho um relacionamento amoroso com ele, tinha, mas eu não sei onde ele mora. Ô amor lindo, não? Quer dizer, tem um relacionamento, não sabe onde o cara mora, o cara vai lá, é impedido de entrar, porque provavelmente tinha terminado, né? Aí, ainda, a pessoa vai invadir a casa do outro e acaba desferindo duas facadas. Uma no pescoço, onde realmente o estado é grave, e a de raspão que o Everton Gabriel Ribas conseguiu desviar. Vamos torcer para que Deus faça o melhor para ele e que o Everton Gabriel Ribas, 25 anos, se recupere o mais rápido possível. Quanto ao autor, a polícia já tem o nome, mas como não se sabe o endereço dele, nós não vamos divulgar, evidentemente, porque nem prisão foi pedido em função de tudo isso que eu falei para vocês. Então, está aí uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui no Jardim dos Sabiás. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho. 8 e 18. O cara vai na casa, vai ser folgado, né? Vai na casa, entra, o cara falou, não, você não vai entrar. Sai, discute, o cara pega uma faca, dá no pescoço, uma facada no pescoço, o outro conseguiu tirar, pegou de raspão na costela, a namorada, a ex-namorada de quem praticou o crime, ah, eu sei o nome dele, mas não sei onde ele mora. Pelo amor de Deus do céu, gente, nós estamos, sabe, nós estamos, vocês vão ver amanhã, no programa do meio-dia, à noite, um caso, onde, primeiro que não era para fazer festa, se reuniram numa casa, aí beberam, em determinado momento, o marido foi lá e beijou a dona da casa, que estava, quando ela saiu do banheiro, aí o cara foi lá, é o X9 amoroso, não perca o programa de amanhã, X9 amoroso, para quem não sabe quem é X9, é o cara que é dedo duro e cagueta, X9 amoroso, agora esse caso aqui, que não é X9, o cara vai ser folgado, tem que entrar na casa do outro, e ainda está facada no pescoço do outro, tenha paciência, rapaz, tenha paciência, bom, lembrando vocês que hoje, foram vacinados os idosos com 66 anos, e amanhã, cada um vendo aí, no meu vacina, na minha vacina, tem aí o horário, minha vacina tem aí, os horários para serem vacinados, então amanhã, terça-feira, 65 anos, é a vacina da Fiocruz, gente, a hora que chegar, a minha vez de tomar a vacina, tomara que você está marcado, podia ser, mas vai ser para o dia 10, dia 12, gente, nem que for Vitória Régia do Alto Xingu, eu vou tomar, né, nem que for a Vitória Régia do Alto Xingu, eu vou estar preocupado com vacina A, B, vai ser a da Fiocruz, e daí, qual o problema? Vai regular ainda que vacina quer tomar? Pelo amor de Deus, pode falar, o telefone do rapaz, 19, né, vamos lá, pode falar, 988, 988, 2725, então quem puder, amanhã nós vamos voltar para o local, o telefone dele é 9882 2725, faça contato com ele, já puder ajudar, tomara Deus que algum parente já tenha dado a guarida para eles, porque eles precisam, né, é o mais importante, mas nós vamos voltar amanhã, aí, trazendo mais informações do local, 19-9882-2725, 9882-2725, tá bom? E aí, se ele, vocês que eu tiver, se ele estiver nos acompanhando também, mande aqui pelo WhatsApp 19, né, 9, estava aparecendo na tela para vocês aí, o telefone do nosso WhatsApp, 99412-6655, está tudo em ordem, nesse momento, esse primeiro momento, a guarida para vocês, né, o pessoal aí da rua 588 soubera e passa para a gente também, para a gente ir falando e monitorando, mas que tudo vai dar certo, pode ter certeza disso, o mais importante é que a vida foi preservada, e por falar em vida, amanhã, vacinação para os jovens que deram certo de 65 anos, é brincadeira, né, os idosos de 65 anos, é da Fiocruz, né, se não quiser tomar a minha avisa que eu tomo no lugar, pode ter certeza disso, aqui, o que eu já disse, se for Vitória Régia do Alto Xingu, ou Cipó, né, de São João, da onde for, eu tomo de galão, essa é verdade, tá certo? E ainda bem que os governadores e prefeitos não foram na onda do ex-ministro da Saúde, porque senão nem primeira dose a gente ia ter, porque já teria acabado, esse é o respeito para que tem com a gente, esse é o respeito, tá certo? Muito bem, agora, o que eu falo para vocês, quanto que nós vamos ter, realmente uma revisão do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é muito bom, mas precisa ser revisto, o Código Penal Brasileiro, que tem situações que é uma vergonha, e uma reforma profunda na política, porque as leis que são feitas pelos senadores e deputados em Brasília, são voltadas para eles, quem tem dinheiro não vai ser preso, e quem não tem acaba preso, agora, olha esse caso, ela é uma funcionária pública municipal de Indatuba, tentou carteirar, eu tenho a informação, mas como não foi para o papel, eu não posso falar, já estou avisando, não posso falar o nome dela, porque ela não foi presa em flagrante, e nem para o mandado de prisão, então, ela não pode, eu não posso citar o nome, porque depois, nós, eu serei processado, e entre, ela ser processada, e eu que fique ela, fico bem na minha aqui, porque eu não faço essas coisas, ainda bem, e o detalhe, é tão vergonhoso, é tão revoltante, que ela fez o que fez, vocês vão ver, a guarda falando, a guarda civil de Campinas, e ela saiu pela porta da frente, antes da polícia, acompanha a matéria. Ela fez um boletim de ocorrência em 2018, relatando que o carro teria sido furtado, aqui na região central de Campinas, porém, esse carro continuou rodando, desde aquela época, com outra placa, placa essa, que é de um veículo, realmente em Florianópolis, então, um veículo original roda em Florianópolis, e ela utilizava este veículo, que ela fez a comunicação de furto, com a placa do veículo de Florianópolis. O que ela nos relatou, foi que, houve o recebimento do seguro, pelo furto deste veículo, e ela continuou a utilizar o veículo da mesma forma. O carro original, que roda em Florianópolis, foi vendido por uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com a história, e essa pessoa começou a receber multas, oriundas do estado de São Paulo, de Campinas, da capital também, multas de rodízio, e ela falou assim, olha, eu não estive lá, não estou nesse horário, e através de uma documentação, juntou ao Detran de Santa Catarina, demonstrando que, nos dias e horários das multas que foram emitidas em Campinas e São Paulo, ela estava em Florianópolis. Em posse dessa documentação, o Detran de Santa Catarina oficiou Campinas, e a placa do veículo foi inserida no sistema de monitoramento. E ela fala o que a respeito disso? Ela confessou que realmente fez a comunicação de furto? O que ela justifica? Não, ela disse que recebeu este veículo como um presente do pai da filha dela, o pai da filha que seria o irmão da antiga proprietária do veículo de Florianópolis, da antiga proprietária, para responder pelos crimes de estelionato, pelo recebimento do seguro, o crime de falsa comunicação de crime, pela comunicação do furto do veículo que não ocorreu, e adulteração da placa. Gente, se ela põe no papel o que ela falou para a guarda, tem que ser perdão perpétua, mas 15 dias multa. Ela confessou que pegou o carro, escondeu o carro, provavelmente, deu o boletim de ocorrência de furto ou roubo, recebeu o dinheiro, emprestou a placa, mandou fazer em nome da irmã, em nome da irmã, lá de Santa Catarina. A irmã vendeu o carro e esqueceu de avisar, ou se é realmente o que ela pediu para a irmã, e aí a atual proprietária começou a receber multa de Campinas, e aí ela deu uma carterada na polícia ontem, na guarda, é que a guarda é polícia mesmo, é polícia, experiente, porque foi na carterada, e aí saiu, mas não saiu com o rabinho entre as pernas, que nem um cachorrinho assustado, não, foi no carro, saiu andando como se, antes da polícia. É revoltante ou não é? Por isso que eu falo, criançada, o crime não compensa, as coisas que vocês verem aqui, o barbudo que foi condenado, a guarda está livre, viu, é que tem dinheiro, não é que eles compram, eles encontram brechas, os advogados encontram brechas das leis, que são feitas dessa forma, por senadores e deputados federais, eles criam o artigo e deixam ali um parágrafo, para poder não ficar preso, porque é para ficar preso uma situação dessa ou não? Mas daí você pega, isso domingo no sábado, a matéria da CNN, que um funcionário do Congresso Nacional, não pode, e o funcionário pode ter empresa no nome dele, mas esse funcionário do Congresso Nacional, abriu uma empresa de aluguéis de carro, em nome da esposa, e os deputados alugavam esse carro, não são todos, alguns alugavam o carro, agora, com o dinheiro que esses deputados e senadores ganham, que é uma vergonha, eu não vi nenhum movimento, para eles passarem parte do salário para o Ministério da Saúde, eu não vejo nada disso, os caras alugavam, deu 34 milhões, quer dizer, é justo isso? E aí tem ninguém defendendo o A, B, C, U, D, mas vá dormir no mato, vamos para o intervalo, vai. A, B, C, U, D, A, B, C, U, D, A gente se conheceu e nunca mais se separou. Sempre ali, um para o outro, ajudando no que for preciso. Mesmo a falta de tempo não impede os nossos encontros. Podia ser uma passadinha rápida ou uma tarde inteira curtindo. É sempre bom te ver. Se passaram 10 anos e nesse tempo nossas vidas nunca deixaram de se cruzar. E essa relação ainda vai longe. Polo Shopping Indaiatuba 10 anos. Sempre aqui, na sua vida. O SAI tem uma excelente notícia. Indaiatuba passou a tratar 100% de todo esgoto coletado. Isso faz do município uma das poucas cidades no Brasil a ter esse índice. No país, apenas 46% do esgoto é tratado. Para uma cidade se desenvolver com qualidade de vida e preservando o meio ambiente, é preciso investir constantemente em saneamento. E é exatamente isso que o SAI faz de melhor. Prefeitura de Indaiatuba e SAI. Investindo na qualidade de vida da população. Sua família precisa de segurança para viver o que a vida tem de melhor. Conheça os planos Flex do AOC. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação tabelada, coparticipação por porcentagem dos valores e cobertura hospitalar. Um deles é do jeito que a sua família e a sua empresa precisam. Entre em contato e saiba mais sobre as condições de cada plano. Muito bem, são oito e meia em ponto. Estamos de volta com o programa do Rubinho. Eu recebi agora, meu amigo Maia recebeu também, que amanhã nós vamos mostrar. O guarda civil Edinaldo e o Alexandre Silva, da Rômico, contra ostensiva com apoio de motocicletas, que recuperaram uma bike, né? Que foi furtada no final de semana de uma pessoa, foi aí recuperada pelo pessoal da guarda civil. Parabéns aí, né? Vamos aqui trazendo agora a atualização dos números do Covid-19 em Indaiatuba, né? Secretaria Municipal de Saúde. Casos confirmados em Indaiatuba, 18.559 pessoas contraíram o Covid-19. Desse total, graças a Deus, 17.982 pessoas estão recuperadas ou em isolamento domiciliar, o que dá uma porcentagem de corados ou em isolamento domiciliar de 96,9%. Mas, infelizmente, nos aproximamos de 500 pessoas que perderam a vida. Exatamente 491 pessoas que perderam a vida para o Covid-19 em Indaiatuba. Em respeito a esses familiares, a gente volta a dizer que Deus dê todo o conforto a vocês e tenho certeza que essas 491 vítimas do Covid-19 que perderam a vida já estão junto ao pai. Em respeito a essas pessoas, é que nós temos que usar máscara de forma correta, é usar álcool, gel, higienização das mãos e evitar aglomeração que não é trabalhar. Não é isso. Por essas pessoas. Então, quando a gente vê políticos fazendo o que estão fazendo com relação à máscara, a prometerem, a falar que vai sair dinheiro daqui e de lá, eu estou falando do governo do estado que ia dar para empresários, para microempresários e comerciantes e não sai, é uma vergonha. Isso é verdadeiramente uma vergonha. Vamos lá. Notificados residentes em Indaiatuba que estão aí, exatamente, que fizeram o teste para a Covid-19. 83.529 pessoas fizeram o teste, 68 estão aguardando resultados aí que fizeram. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto